Voltei, galera! E eu, Tere, quero te contar uma coisa que vejo direto e reto. Tem parente a minha que é bactéria patogênica, ou seja, causa doenças. E muitas delas pegam carona em alimentos, tipo os que estão com validade vencida. Ou que precisam ficar na geladeira, mas estão do lado de fora. Sem falar nas tranqueiras da rua, que estão ali no calor ou que foram preparadas sem higiene. Ah, e botar a mão suja na boca também nem pensar. As bactérias do mal adoram pegar carona em mãozinhas mal lavadas. E daí, elas podem causar dor de barriga, diarreia, vômito. Outro dia, umas bactérias desse tipo invadiram nosso cafofo depois de pegar carona num burgão contaminado. Elas se multiplicaram rapidinho e tocaram terror no nosso lar aqui no intestino. A menina que é hospedagem de coitada não saía do banheiro. E nessa confusão, eu acabei vindo parar aqui na bexiga da garota. Mas esse rolo eu te conto no próximo episódio das minhas confissões de uma bactéria. Enquanto isso, não dê vacilo, tá? Para de colocar a mão, um lápis e qualquer outra coisa na boca. Confira sempre a data de validade do que você quer comer. Mantenha o que é de geladeira dentro da gela, principalmente no calor. E lave bem frutos e verduras antes de comer. Ah, e capriche também na lavagem das mãos. Combinado? E aí Obrigado.